Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Radis e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo de Elden Rings aqui no canal. Hoje nós vamos falar daqueles caras que, tipo, transcederam, sabe? Aqueles caras que tiveram ideias fenomenais de build barra cosplay. E que você nem imaginava que, sei lá, alguém ia pensar nisso. Hoje nós vamos comentar aqui das builds barra cosplays mais peculiares, no mínimo, de Elden Ring. Os caras são bem geniais, tá? E vocês vão ver os negócios. Então, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pessoal, antes da gente começar o vídeo, eu quero falar da nossa caixa de Elden Ring do canal. Nessa caixa vem diversos itens que você pode adquirir, tá? E a gente fez com bastante carinho. Então, ó, tem esse mapa aqui, que é o mapa aqui das Terras Intermedias, que você pode colocar e colar, tá? Tem, ó, uma figure do Jarro, cara, ó, do Alexander. E ela abre aqui, tá? Você pode abrir e guardar coisas aqui dentro. Olha que coisa maravilhosa. Muito lindinho, né? Temos também um chaveiro de Elden Ring versão de Super Nintendo. Olha que coisinha legal. Muito bonitinho esse chaveiro, cara. Além disso, guys, nós temos uma blusa que é um desenho de Elden Ring, só que com algumas inspirações no traço de Berserk, tá? Então, nós temos aqui a Honey, o Let Me Solo Her, a Malenia e a Melina. Olha que coisa bonita. E ainda nós temos uma caixa que você pode também escolher com um item extra, que vem essa estatuetinha aqui da Honey. Então, pra você garantir a sua caixinha maravilhosa, acessa aí. É o primeiro link que tá na descrição pra você, beleza? Então, né? No Elder Ring existe, né, uma cinza da guerra, que é uma cinza da guerra que herda daqueles cabritinhos que tem no jogo de choque, né? Que é essa daí. E que você pode ficar rolando no chão e isso causa dano nos inimigos. E não sei se vocês já entenderam onde eu quero chegar. Pois é, os caras fizeram isso aí. Sim, os caras criaram uma build focada no Sonic com base nessa skill, em que o boneco fica rolando no chão, exatamente como o personagem, o Sonic. E, com isso, a galera ficou brincando de fazerem algumas invasões no PVP, usando essa skill. Os caras também utilizaram algumas, né, umas luvas pra poder parecer realmente as luvas brancas do Sonic. E também usaram ali as arminhas que você consegue virar um pugilista. Você dá um soquito nos amiguinhos, né? Aqueles punhos que você pode usar no jogo. E aí, a gente tem a build perfeita do Sonic, do Ouriço. Olha que maravilha. O melhor é o estilo dos personagens azul, com os cabelitos ali na barriga, no peito. Fica um negócio muito, muito bizonho e muito esquisito. Mas, no mínimo, essa build aí é genial. E eu acho que esse é um dos melhores cosplays e criações que eu vi dentro do Outer Ring, né? Porque essa skill aí caiu quase como uma luva pros jogadores poderem fazer esse tipo de cosplay. Ai, meu Deus do céu. Os caras não sabem mais o que fazer, né? Mas, eu particularmente, eu amei essa build. E eu vou tentar assolar a Malenia com ela. Não, eu não vou tentar, não. Bem, eu acho que todo mundo lembra lá no Oscar, né? Que foi uma das coisas mais comentadas. Que o cara lá fez uma piada com a esposa do Will Smith e, né? O cara não ficou muito feliz. Ele subiu no palco, deu um tablefinho no cara, saiu, sentou. E quando ele sentou, ele começou a gritar pro cara pra parar de falar sobre a esposa dele. E sim, fizeram um cosplay do Will Smith dentro do Outer Ring. E o melhor é a forma que os caras invadiram. Tá, os caras fizeram ali o Will Smith, né? E aí eles invadiam as pessoas. O que que eles faziam? Ele invadia, aí ele ia andando lentamente em direção a pessoa que ele invadiu. Dava um soquinho, voltava e usava as cinzas da guerra. Que era aquele grito, aquele berrão que dá. Que era pra simular que ele bateu, voltou e estava gritando com o apresentador. Mano, isso é maravilhoso, velho. Não tem como. Os caras invadiam só pra fazer isso e depois saiam do mundo. Tipo, com o nome de Will Smith. Velho, não tem como. Isso aqui é maravilhoso, cara. É, isso aqui não é uma build, uma build. É mais um cosplayzão mesmo. Mas cá entre nós. Não foi uma ideia maravilhosa? E quando eu vi no final ali o gritinho das cinzas da guerra. Mano, aquilo pra mim ali me pegou de uma maneira que eu não conseguia parar de rir. Era maravilhoso. Então, né? Um dos maiores sucessos de Outer Ring foi o Let Me Solo Her. Que ficou famoso por usar um jarro na cabeça. Nenhuma armadura. E as katanas em que ele ficava solando a malena. Inclusive, ele derrotou a malena a mais de mil vezes. E várias versões alternativas do Let Me Solo Her começaram a aparecer pela internet. Mas o mais legal pra mim e que apareceu é que sim, ele tinha a mesma build do Let Me Solo Her. Porém, o nome dele era Let Me Solo Me. O Let Me Solo Her significa deixe que eu solo ela. E o Let Me Solo Me significa deixe que eu me solo. Como assim? Pois é, os caras entravam no mundo e ficavam usando Sepku. Que é aquela skill que você pode se atacar, causar dano a si mesmo. Pra poder imbuir a sua espada com sangramento. Só que aqui eles ficavam usando Sepku até simplesmente o personagem falecer. Ou seja, o cara se solou sozinho. Nota 10 de criatividade pra esse cara. Pelo amor de Deus. Imagina, você tá precisando de ajuda no chefe. Você invoca esse cara. Ele vai e se mata. Simplesmente que o nome dele é Let Me Solo Me. É a vida, né? Esse aqui, cara, eu achei muito legal. Não apenas pelo cosplay, mas como a forma dele azia no cosplay. O cara pegou e usou um manto e criou uma build focada em fé. E modelou o seu personagem no estilo de Jesus Cristo. Usando a build de Jesus. Só que, olha que legal. Além dele usar, obviamente, né? Tem que usar uma build de fé. Porque tá totalmente relacionada a algo de religião. Então, ele ainda invadia as pessoas nessa forma de Jesus. E ficava, tipo, abençoando as pessoas. Muitas pessoas se ajoelhavam pra ele ali. Ele ficava de braços abertos. Usando aquele gesto ali dos braços. E, ao mesmo tempo, ele invadia essas pessoas. Mas ele não atacava essas pessoas em nenhum momento. Quando a pessoa é invadida, ela pode ser invadida por mais outras pessoas. Então, o que ele fazia? Ele simplesmente ajudava as pessoas que ele invadiu a derrotar os outros invasores. Olha que legal. Então, tipo, ele entrava justamente pra ajudar as pessoas. E, quando ele derrotava o invasor, ele simplesmente ia embora do mundo. Ele não lutava com ninguém. Ele só lutava contra os invasores. Então, ele virou meio que um invasor do bem. Um cara pra salvar as pessoas. E, ao mesmo tempo, dar a bênção pra elas. Eu achei muito genial isso aqui. E a forma dele de agir dentro do jogo foi muito fenomenal, cara. Perfeita essa build aqui de fé barra cosplay. E no Elder Ring, né? Nós temos aí aquelas cornetinhas que você pode usar para poder assorprar bolhas. Você consegue essa cornetinha com aqueles inimiguinhos, né? Que dropam. Existem de vários tamanhos. E, assim, pra você usar essa trombeta no PVP, ela é algo não tão, assim, útil. Até porque as bolinhas que saem delas são um pouco lentas e tal. Por mais que saiam muitas bolhas, elas são lentas, né? Então, no PVP, o inimigo acaba conseguindo desviar mais fácil. Esquivar, correr mais fácil. Tá? Contra os monjos até funciona melhor. Porém, os caras criaram uma build baseada nessas cornetas. Só que, em grupo. E se chamaram The Bubble Boys. Os garotos das bolhas. E a coisa é diferente quando não é só um, mas três caras usando essa arma. Aí o negócio fica complicado. Isso porque as bolhas dão um dano, no mínimo, interessante no jogador. E, né? Quando acerta uma, já causa um dano bom. Por mais que seja difícil de acertar. Mas a questão é que quando são três, é muita bolha. Então, os caras tomam muito dano. E os caras eram invadidos, né? Ou invadiam eles. E eles faziam esse bait de se juntar e soltar milhões de bolhas em cima dos caras. Usando simplesmente a build da cornetinha da bolinha do Outer Ring. Eu acho essa arma uma das armas mais criativas do jogo. E as formas que eles usaram aqui foi muito criativa, no meu ponto de vista. Então, eu acho que o The Bubble Boys é um grupo muito interessante, né? Com as bolinhas de sabão derrotando qualquer inimigo que aparece na sua frente. É fenomenal. E, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma build criativa que você já fez ou que você já viu. Pode deixar aqui nos comentários. Pra gente poder saber. Quem sabe fazer mais um quadro desse aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de conferir a nossa box. O link tá aí na descrição. Também deixar o seu like e se inscrever no canal. Eu fico por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. E tchau. E tchau.